Olá, o Ministério do Esporte fez um balanço da participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres. Em entrevista na capital britânica, o ministro Aldo Rebello falou também sobre o trabalho que será feito para aumentar o número de medalhas em 2016. Quanto ao desempenho do Brasil, nós pudemos comprovar que alcançamos o número de 17 medalhas, é um número inédito para o país. Nós tivemos 15 medalhas nas Olimpíadas de Pequim. Ficamos dentro das expectativas que traçavam para o Brasil um número entre 15, que era o número do COBE, e 20 medalhas, que foi a expectativa que nós apresentamos. Melhoramos o nosso desempenho nos esportes individuais, alcançamos medalhas no judô também, é um número inédito de quatro medalhas no judô. Chegamos a três medalhas no boxe, uma delas que é no boxe feminino, que pela primeira vez participa dos Jogos Olímpicos. Nós tivemos uma medalhista. Alcançamos o ouro no vôleibol feminino, a prata no vôleibol masculino. Nós temos muito orgulho também das nossas vitórias nos esportes coletivos. Às vezes as pessoas cobram que nós estivemos perto do ouro no vôleibol masculino, mas nós não chegamos aqui com medalha de ouro. Nós chegamos aqui sem medalha nenhuma. E alcançar a medalha de prata em meio a tantas seleções tão competitivas também é um feito que deve receber da nossa parte um sentimento de orgulho e de reconhecimento pelo esforço dos nossos atletas. Alcançamos o ouro no vôleibol feminino, um grande esforço também das nossas atletas, do nosso treinador e da equipe técnica. Alcançamos o ouro inédito também na ginástica. Dos atletas que alcançaram medalhas nos esportes individuais, dez são medalhistas, são bolsistas do Ministério do Esporte. O governo fez um esforço, não só o Ministério do Esporte, o governo, as empresas estatais que já vinham apoiando os esportes olímpicos, o esporte de alto rendimento. Intensificaram esse esforço nos últimos quatro anos. Creio que há uma correspondência naquilo que nós investimos, embora é evidente que nós precisamos e podemos melhorar muito para 2016. Aí nós teremos que fazer um esforço de integração maior entre todos os agentes, todos os entes que trabalham na área do esporte de alto rendimento. O governo, o COBE, as confederações, os clubes, promover uma assistência melhor aos atletas com a criação de instrumentos que nós já decidimos criar, como o Bolsa Técnico, por exemplo, o Plano Medaias, a melhoria dos equipamentos da infraestrutura esportiva, a melhoria dos equipamentos de treinamento, todas essas medidas podem e devem ser adotadas para que nós tenhamos uma expectativa ainda melhor para 2016. O desempenho que a gente apresentou agora, apesar de ser o melhor, é muito parecido com o desempenho que a gente apresentou em 96, há duas, três edições atrás. O senhor realmente está satisfeito com isso? Não há pouco pelo que foi investido? Foram investidos 2 bilhões, ponto 1, no último ciclo? Nós ficamos na média, porque do ponto de vista do COBE, o desempenho foi acima da expectativa, ou seja, chegou no grau de excelência, porque havia uma previsão de 15 e nós alcançamos em 17. No nosso prognóstico, que era muito mais um prognóstico de 20 medalhas, nós chegamos perto, nós ficamos entre aquilo que o COBE previa e o que nós achávamos que podíamos alcançar. E a nossa análise decorria, de fato, da ideia de que o nosso desempenho em Pequim e o nosso desempenho em Londres teriam a interferência dos recursos que foram ampliados de Pequim para Londres, mas acho que a nossa tarefa é principalmente olhar para o futuro, extrair lições, reconhecer o esforço que foi feito pelo COBE, pelas confederações, depois vamos analisar também as nossas deficiências, não só as do governo, mas também a dos demais agentes que participam desse esforço. Mas olhar com uma perspectiva otimista para o futuro, e olhar para o Rio de Janeiro como um desafio que nós precisamos abraçar. Ministro, bom dia. Há duas semanas o senhor disse que ia lançar um programa para priorizar 20 modalidades. Ontem o COBE disse que também está pensando nesse programa, que vocês vão pensar conjunto. Já não está tarde, não era para ter sido lançado, porque demora para você conseguir fortalecer os atletas, para eles competirem internacionalmente, para o Brasil não fazer fé em 2016. O programa está sendo discutido com o COBE, com as confederações, com os clubes, com especialistas em esporte de alto rendimento do Ministério da Defesa. Ou seja, não é um programa do Ministério do Esporte, é um programa que o Ministério do Esporte libera, mas que tem a participação de todos aqueles que têm relação com o esporte de alto rendimento, com os esportes olímpicos. Os detalhes nós vamos apresentar no chamado plano Medaias, ou um nome equivalente, que vai oferecer não apenas as modalidades, mas também os recursos envolvidos, além dos já previstos, há recursos extraordinários para esse plano, mas nós apresentaremos, o governo, a presidente Dilma deverá apresentar esse plano muito brevemente. E esse esforço todo ele é feito com o COBE, com as confederações e com outros agentes que podem contribuir para a execução e para o êxito do plano. Nós não achamos que possa ser tarde para realizar essas ações, porque elas já estão baseadas em iniciativas, não só já existentes, mas que já produzem resultado. Ou seja, já há um trabalho feito no judô, já há um trabalho feito no boxe, já há uma base no atletismo. Nós estamos aqui, não sei se o Leis já fez esse levantamento, eu pedi para fazer o levantamento de todas as modalidades e de todos os atletas que ficaram nas cinco primeiras posições e que ficaram nas dez primeiras posições, porque isso também vai nos oferecer as informações necessárias para esse planejamento. É evidente que um atleta que ficou em quarto, em quinto lugar, ele ficou muito próximo de uma medalha. Quem sabe o detalhe no treinamento, o esforço na preparação, a melhoria dos equipamentos, da formação de uma equipe multidisciplinar, de técnicos, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, ajude a melhorar o desempenho desse atleta e o aproxime mais da medalha. Da mesma forma também é diferente um atleta ou uma equipe que fica entre as dez primeiras colocadas de uma, por exemplo, que nem se classificou para as Olimpíadas. Então, demonstra que quando esse esforço é feito, nós tivemos o caso do handball feminino. Foi feito um certo esforço, o governo ajudou a realizar o Mundial de Handball Feminino no Brasil. A nossa equipe, em nove jogos, sofreu uma derrota por um gol, ficou em quinto lugar, chegou aqui, venceu duas seleções que foram para quartas de finais e semifinais. Nós ganhamos de Montenegro, ganhamos da Croácia, seleções que passaram a fase seguinte, porque o Brasil encontrou nas quartas de final uma seleção tricampeã, pentacampeã mundial, tricampeã olímpica, essas coisas que o jogo determina. Mas nós estamos fazendo essas estatísticas, mas para também definir e detalhar melhor o tipo de apoio e as ações em cada modalidade e para cada atleta. Ministro, ontem na coletiva do COBE, eles traçaram a meta que eles já tinham de ficar entre os 10 para 2016, colocaram ali o patamar da Itália como 23 medalhas, que é algo a se esperar. Não é pouco, não? Assim, levando em conta a consideração do que já subiu de aumento e o que vai aumentar, você prevê que vai aumentar 6 medalhas, se a gente considerar o que o Reino Unido fez aqui, quer dizer, com um aumento exponencial de medalhas, o Brasil vai sair de um patamar mais baixo, mas não é pouco aumentar 6, 7 medalhas? Eu não sei, nós precisamos só falar desses números, que é o desdobramento, o coroamento do planejamento, quando nós apresentarmos esse plano. Nós estamos trabalhando junto com o COBE. Não há como fazer um planejamento desse se o poder público, se o governo, o Estado brasileiro, o encarregado, no caso dos atletas olímpicos, que é o COBE, as confederações, os clubes que participam, os atletas, se não houver instituições como o próprio Ministério da Defesa, que têm especialização na área do esporte de alto rendimento, desde a preparação técnica até a preparação, a organização do esporte de alto rendimento, nós temos que falar em números depois, mas acho que o COBE compreende já o conceito de que é preciso ter um desempenho à altura da nossa condição de país sede. Ari Cunha, do Jornal Globo. Ontem, na coletiva, o COBE, a gente viu que, na verdade, foram 35 finais que o Brasil disputou e foram 41 em Pequim. Isso era uma das metas principais que o COBE botava para justificar as 15 medalhas que seriam iguais às de Pequim. Em termos de investimento, para Atenas, que a gente teve cinco medalhas de ouro, foi o nosso melhor desempenho em ouro, nós tivemos um investimento do governo federal seis vezes maior do que em Atenas. e o nosso investimento de dinheiro público é maior, inclusive, do que o que foi investido pelo governo britânico, é o dobro do que foi investido pelo governo britânico. Então, eu queria saber do senhor se o senhor realmente acha que o COBE vem gerindo bem esses recursos do governo federal, se o resultado, embora a curva desses recursos sejam sempre ascendentes, o resultado não está sendo nesse mesmo patamar, se o senhor acha que o COBE está gerindo bem esse recurso empregado pelo governo cada vez maior? A análise do desempenho e dos resultados tem que ser produto de um esforço comum do governo, com o COBE, com as confederações, cotejar o desempenho com os investimentos, então isso tudo vai ser feito. Nós não queremos começar pela análise, pelo julgamento, nós queremos apresentar um número que, de fato, revele, dê transparência à realidade. E vamos fazer isso junto com o COBE e precisamos ainda nos debruçarmos sobre o desempenho nosso aqui em Londres, não apenas a partir das medalhas, que nós já falamos o que pensamos, mas também do resultado geral. Pegar essa estatística das nossas colocações até quinto lugar, até décimo lugar, e assim por diante. O senhor falou que o Ministério tinha uma expectativa de 20 medalhas aqui em Londres e foram conquistadas 17. Imagino que o Ministério tenha feito um estudo de quais modalidades poderiam ser ganhadas essas medalhas, essas 20 medalhas. Onde foi que faltaram essas três medalhas, na opinião do Ministério, pelos estudos que a pasta fez? Se, por exemplo, de repente, o atletismo, que passou aqui em branco, não ganhou nenhuma medalha, se era uma dessas modalidades que estavam previstas no estudo do Ministério, mas não ganharam nada? Não só nós, nós e o COBE. O COBE tinha também expectativas em outras modalidades que nós não alcançamos. Mas eu acho que essa é uma questão superada do ponto de vista de que o que deve ter para nós como consequência é você analisar o que precisa melhorar. Nós chegamos perto de medalhas e modalidades que o destino, ou seja, é esporte, mas antes de ser esporte, o nome é jogo. E como é jogo, tem muito a presença do fator sorte. Nós chegamos perto de uma medalha no handball feminino. Pelo desempenho, nós chegamos perto. Agora, pelo cruzamento das seleções, nós não tivemos a sorte de enfrentar uma seleção que nós pudéssemos vencer. Enfrentamos a mais forte. Depois, no caso do próprio basquete, masculino, nós também estivemos muito perto de uma medalha. Nosso desempenho, tirando talvez a seleção americana, que é a mais forte de todas, mas que nós enfrentamos de igual para igual num amistoso nos Estados Unidos, também foi um desempenho muito bom. Mas o cruzamento e um resultado, um detalhe e uma cesta, não nos favoreceu. tivemos perto também de medalhas em outras modalidades individuais. Podíamos ter chegado a uma medalha a mais, por exemplo, no boxe, talvez no judô, mas são detalhes que são explicados pela natureza do evento que tem como nome Jogos Olímpicos. Eu queria saber como é que vai ser a preparação dos voluntários no Brasil. Se vai haver algum incentivo para que eles aprendam inglês, incentivo para as pessoas aprenderem inglês. E se o senhor me permite, queria saber se o senhor fala inglês ou francês. Olha, eu falo português. O francês e o inglês eu tenho feito um esforço muito grande ao longo da vida. Mas não posso molestar o idioma IEIU dizendo o que falo. Posso dizer que faço um esforço muito grande para compreender, mas principalmente o Ministério não só do esporte e do turismo tem feito um esforço muito grande para que a nossa população, não só os voluntários, mas os trabalhadores que diretamente vão ter uma relação mais próxima com os visitantes que recebam um treinamento, que recebam uma educação básica em idiomas, não só o inglês, mas também o espanhol. Não sei se há outras alternativas lá no programa de línguas que é oferecido. Mas principalmente em inglês e em espanhol. Há um esforço muito grande. Só voltando aqui, por exemplo, a voluntária que me atendeu, que uma pessoa muito boa, muito esforçada, ela não falava nem espanhol, nem português. Falava apenas inglês. E disse que não recebeu o treinamento em línguas, apesar de recrutada há um ano. Então, eu quero reconhecer o esforço, a dedicação, a generosidade do voluntariado que o Reino Unido reuniu. Mas nós também tivemos motoristas que nem eram de Londres, que eram de outras cidades, que vieram da Escócia e que, com todo o esforço que fizeram, não conseguiam conhecer bem a cidade de Londres. Então, eu acho que essa situação nós devemos extrair como lição. A primeira lição qual é? Reconhecer a importância do voluntariado. Ele ajuda a criar o espírito olímpico. São pessoas que se dedicam, que deixam você à vontade, que transmitem a você um sentimento de fraternidade, de bem-estar, que eu acho que é o mais importante. Mais importante do que o idioma. O voluntário trata bem as pessoas, procurar ajudá-las. E isso, em Londres, não faltou. Agora, acho que nós podemos, no Brasil, fazer um esforço maior de treinamento, de preparação e de informação dos voluntários. Pelo menos, numa certa esfera. Aqui foram 70 mil voluntários. Aqueles que vão lidar. Porque aqui teve a experiência do motorista voluntário. Aliás, muito mais mulheres. As nossas eram todas mulheres. Motoristas. Foram 7 mil voluntários motoristas. Não sei se no Brasil, por conta da legislação, nós podemos trabalhar com esse tipo de voluntário na ação direta, com os jogos. Mas acho que é preciso levar em conta que nós podemos melhorar e aperfeiçoar. Tanto na preparação, no ensino de idiomas, ou recrutando, que no Brasil também é possível. o número de pessoas que já usam fluentemente um, dois, dois ou três idiomas estrangeiros. Então, acho que nós podemos recrutar pessoas preparadas e ajudar na preparação daqueles que ainda não têm um domínio e uma fluência para apoiar melhor. O que facilitava aqui é que, naturalmente, diferentemente do Brasil, é muito maior o número de visitantes que falam inglês e isso facilita aqui na Grã-Bretanha do que no Brasil nós teremos em visitantes que falam português. Então, o nosso esforço terá que ser bem maior. Oi, ministro. Eu queria voltar na questão das medalhas. O senhor falou dez medalhas das 17 que são de atletas apoiados pelo governo. Como é que é essa divisão com o COBE? Como é que é essa divisão com o COBE e quais são esses investimentos realmente que o governo fez em Olimpíada nos últimos quatro anos e quais serão, qual vai ser o projeto agora para os próximos... Eu vou ter que sair, vou deixar a resposta com o Leis e com o Luiz, mas eu posso te adiantar o seguinte. O apoio do governo não se resume ao Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é apenas um tipo de apoio que o governo presta aos atletas e que agora será ampliado com o Bolsa Técnico. O técnico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, nós vamos passar a apoiar também com essa ação do corpo técnico para apoiar o atleta. Há outros apoios também. Nós financiamos, por exemplo, competições. Citei aqui o caso do Campeonato Mundial de Handball Feminino, que era importante para a nossa seleção ter essa competição no Brasil e nós apoiamos. O Banco do Brasil já apoia e é uma empresa estatal, apoia o vôleibol feminino, masculino. Nós fizemos convênios específicos para treinamento do vôleibol de praia. Então, as formas de apoio são muito diversificadas. Não é apenas o repasse da lei Agnelo Piva, da lei de incentivo ao esporte, que é uma renúncia fiscal que o governo faz de benefício do esporte, os convênios diretos para a realização de competições importantes, o repasse de recursos para as confederações, ou seja, tem uma cesta de iniciativas e de recursos de diversas rubricas que são aportados na promoção de eventos e na preparação das nossas atletas e dos nossos atletas. Mas esses números aqui estão à disposição das senhoras e dos senhores com o secretário Luiz Fernandes e com o secretário Ricardo Leis. Nessas Olimpíadas foi lançado o projeto Vivência Olímpica, que trouxe diversos atletas para cá para adquirir experiência. E esse tipo de experiência a gente teve, por exemplo, medalhista de bronze do judô que foi sparring nas Olimpíadas de Pequim, de dar respaldo para esse projeto. Eu queria saber que outros investimentos na base, nas crianças, estão sendo feitos porque uma coisa que os atletas reclamaram muito é que esportes, talvez não divulgados como vôlei, futebol, não têm investimento. Foram os próprios atletas que disseram. Eu queria saber quais são os investimentos da base que estão sendo feitos. Olha, eu acho que o nosso resultado ele refletiu justamente a existência de uma base esportiva que em alguns casos ela é mais consolidada, em alguns casos ela precisa de maior apoio. Mas nós conquistamos medalhas principalmente onde o Brasil tem algum tipo de tradição esportiva, algum tipo de campeonato, algum tipo de sistema formando atletas. O mais claro nisso é o vôlei e o vôlei de praia que tem feito resultados excepcionais. Nós estamos falando de quatro medalhas das seis possíveis, tanto em Pequim como aqui em Londres, mas mesmo alguns como o boxe, em que você vê que dois dos medalhistas são filhos de um boxeador, ou seja, é um esporte que tem uma tradição, tem uma história no Brasil e que algum tempo isso se perdeu e se recuperou. O que nós temos trabalhado é junto com as confederações no sentido de apoio principalmente dos campeonatos de base. Então, para dar um exemplo, o Ministério do Esporte apoiou as seleções sub-19 de basquete masculino e feminino, sub-19 e sub-21 de vôlei masculino e feminino, além do vôlei de praia. Nós estamos apoiando os 21 principais tenistas brasileiros, tirando o Belute. Todos os outros estão participando desse circuito internacional com recursos do Ministério do Esporte. Então, o que nós estamos fazendo é justamente, além de garantir esse apoio à seleção principal, à delegação olímpica que está vindo aqui, é trabalhar um degrau abaixo, trabalhar nessas categorias inferiores e isso permite um desenvolvimento da base. Um outro exemplo interessante é a Liga de Desenvolvimento do Basquete com apoio do Ministério do Esporte. Nós temos a Liga Nacional de Basquete e todos os clubes concordaram com uma ideia que foi levantada pela própria Liga que buscou o nosso apoio e nós nos comprometemos a apoiar e viabilizar essa ideia que era de fazer esse campeonato sub-21 de clubes. Isso é muito importante porque vários atletas jovens brasileiros estavam no banco e não tinham chance de jogar nos seus times principais. Quando nós fizemos esse campeonato sub-21 muitos atletas surgiram e passaram a ser inclusive contratados para jogar nos times principais vamos repetir essa experiência esse ano. Então muitas coisas têm sido feitas nesse sentido mas é um grande desafio com o qual também precisamos contar com o apoio das prefeituras e dos governos de estado para que essa base na iniciação possa acontecer de forma adequada. Na nossa visão nós não podemos perder a nossa tradição esportiva. O brasileiro ele pratica e conhece o futebol o voleibol o basquetebol todas essas modalidades são modalidades importantes na nossa prática esportiva não adianta a gente querer substituir por outras modalidades que mesmo dando mais medalhas não sejam da nossa tradição nós não somos um país de levantadores de peso por exemplo então é preciso também levar em conta essa tradição e eu acho que esses resultados mostram isso é preciso ter uma certa história para a gente conquistar a primeira medalha na ginástica foi preciso construir uma certa história construir uma certa história ter atletas que começaram a desenvolver a modalidade que foram pioneiros que tentaram resultados não conseguiram e na evolução na sequência de formação de atletas apareceu o nosso primeiro resultado e quem sabe a partir daí você faz uma tradição e uma prática mais consolidada nesse esporte a medalha de ouro conquistada pela Saramenezes e a seleção feminina de vôlei são alguns dos indicativos do ótimo desempenho que as atletas tiveram nessas Olimpíadas em comparação com as edições anteriores diante disso como está sendo o posicionamento do Ministério do Esporte diante da inclusão das atletas femininas olha esse é um tema presente na nossa discussão já foi inclusive discutido com a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República e não por acaso essas mulheres todas que tiveram sucesso contam com o nosso apoio então realmente o investimento público a política pública ela é importante para superar desigualdades estruturais do país e permitir que você possa ter essa igualdade de gênero também na prática esportiva então há uma preocupação nossa sempre que há uma discussão com uma confederação para um apoio o Ministério se posiciona explicitamente pela necessidade de que o projeto também contemple o gênero feminino contemple as nossas mulheres as nossas equipes femininas e isso é sempre um ponto que a gente realça em toda a interação nossa com todas as confederações a jornalista pergunta sobre a previsão do orçamento para 2016 quanto será investido nas Olimpíadas do Rio de Janeiro nós estamos no Brasil numa iniciativa conjunta envolvendo o COBE Rio 2016 Governo Federal Governo Estadual e Governo Municipal Prefeitura do Rio de Janeiro finalizando a elaboração da matriz de responsabilidade relativa a organização das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro tem vários elementos desse orçamento que dependem da definição técnica em relação à natureza dos equipamentos esportivos que serão construídos nós estamos no momento com equipes técnicas formamos dois grupos técnicos um com a Prefeitura do Rio de Janeiro envolvendo a Prefeitura do Rio de Janeiro o Governo Federal através do Ministério do Esporte e a Caixa Econômica Federal junto com a Autoridade Pública Olímpica a APO para fechar o desenho do perfil dos projetos básicos de todos os equipamentos esportivos no caso da Prefeitura relativos ao Centro Olímpico da Barra da Tijuca o mesmo grupo foi montado com o Governo do Estado para tratar dos investimentos na montagem dos equipamentos esportivos no Centro Olímpico de Deodoro o nosso nosso horizonte nossa previsão de investimento mantém-se no nível da previsão original que fundamentou a nossa candidatura para conquistar os Jogos Olímpicos de 2016 em dólares é 11,5 bilhões de dólares em reais em reais 23, 24 nessa faixa em 23,5 bilhões de reais isso vai ser consolidado na matriz de responsabilidade e tudo indica que será esse efetivamente o valor a ser investido para a realização das Olimpíadas de 2016 esse valor de 23 bilhões somando aos 5 que é do Comitê Organizador da 28 que estava na candidatura o COBE não o Comitê 2016 já disse que esse valor a gente não pode hoje em dia levar muito em consideração dizendo que certamente vai aumentar o discurso deles bom queria ouvir do Ministério se é esse o pensamento também e perguntar se a gente não está atrasado porque Londres já tinha um orçamento definitivo em 2007 antes anterior a Olimpíada de Pequim já tinha um orçamento que já não era de candidatura mas consolidado e a gente vai quer dizer está finalizando o projeto para de repente sair um orçamento no fim do ano não está lento eu acho que está no tempo adequado e eu diria o seguinte eles podem ter antecipado para 2007 mas anteciparam com valor quase 3 vezes maior do que o valor da proposta original da candidatura de Londres eu não vou adiantar a posição final porque evidentemente o orçamento final depende da definição do perfil tanto dos projetos básicos quanto dos projetos executivos de todas as obras envolvidas na preparação das Olimpíadas de 2016 todos os nossos estudos até aqui e o governo federal está trabalhando com essa perspectiva apontam para a possibilidade de manutenção dos valores dentro do que foi estipulado na proposta original da candidatura vale dizer já que eu estou responsável por ambas que na Copa do Mundo é a mesma coisa nós estamos viabilizando a Copa do Mundo com estrito cumprimento dos valores previstos originalmente de investimentos públicos e privados para a realização da Copa do Mundo então nós estamos confiantes que será possível manter esses investimentos dentro desse teto gostaria que você detalhasse como é que fica a questão da liberação de bebida alcoólica tanto na Copa do Mundo como nas Olimpíadas Bom, na Copa do Mundo a lei geral da Copa como a maioria de vocês sabe ou todos sabem ela suspendeu um artigo do estatuto do torcedor que proibiu porte de bebida como está no estatuto do torcedor é porte de bebida nem fala em bebida alcoólica mas isso era entendido como bebida alcoólica para a Copa do Mundo então do ponto de vista da legislação federal está autorizado o consumo e porte de bebida alcoólica nos estádios especificamente para o período dos jogos da Copa do Mundo e da Copa das Confederações o movimento que nós estamos fazendo agora é porque em alguns estados e municípios há legislação estadual ou municipal ou normativos estaduais ou municipais que proíbem o porte e consumo de bebida alcoólica nos estádios nós tivemos uma reunião do comitê de responsabilidade no mês passado em julho o comitê de responsabilidade só para explicar é o comitê que reúne os responsáveis pela organização da Copa do Mundo estaduais e municipais nas 12 cidades-sedes e todos os membros do comitê de responsabilidade das 12 cidades-sedes firmaram o compromisso de encaminhar a mudança necessária na legislação estadual e municipal para fazer valer e prevalecer o acordo que foi inscrito na lei geral da Copa o mesmo procedimento vai ter que ser adotado em relação às Olimpíadas mas isso não foi ainda tratado nós temos mais tempo ainda para tratar isso em relação às Olimpíadas o senhor disse que esse orçamento de 15 11,5 bilhões de dólares deve ser mantido eu queria saber se as obras que vão ser feitas para a Copa estão incluídas ou estão excluídas nesse orçamento com o Maracanã e outras obras de transporte o Porto lá no Pia esse é um ponto importante quer dizer porque nós ainda temos aliás eu diria que essa é uma das vantagens de ter a participação do governo federal no Comitê Organizador Local da Copa do Mundo e no Comitê de Coordenação das Olimpíadas ter a mesma participação quer dizer a partir da mesma instância da mesma responsabilidade porque na verdade embora sejam eventos distintos e com características distintas alguns não sei se muitos mas alguns desafios são comuns e investimentos que nós estamos fazendo para a Copa do Mundo servirão certamente os Jogos Olímpicos em 2016 no Rio de Janeiro um evidente você já citou são as obras do Maracanã as obras que estão sendo feitas no Maracanã com algumas adaptações mas elas servirão como infraestrutura básica para os Jogos Olímpicos de 2016 mas eu dou outros exemplos para além da mobilidade urbana que já foi citada aqui as obras de integração de mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro mas mesmo plano de segurança porque eles estão sendo estruturados centros de comando e controle para as ações de segurança durante a Copa do Mundo no Rio de Janeiro que servirão evidentemente para os Jogos Olímpicos de 2016 então isso é parte do nosso desafio nós vamos ter que justamente equacionar até que ponto investimentos que estavam previstas originalmente para serem feitas para o Rio em 2016 para as Olimpíadas já não estão cobertos por investimentos que estão sendo feitos para a Copa do Mundo alguns investimentos já estarão cobertos pela Copa do Mundo que originalmente estavam previstas como investimentos separados para as Olimpíadas de 2016 mas nessa primeira conta estava no Maracanã e nessa primeira conta não, no Maracanã não estavam mas há investimentos em mobilidade urbana que podem ser coincidentes investimentos em segurança que podem ser coincidentes então isso é que nós temos que depois consolidado a matriz de responsabilidade de ambas separar e poder determinar de maneira mais precisa os investimentos que são especificamente da Olimpíada O COBE falou num valor muito a imprensa levantou um valor investido de dinheiro público em torno de 2 bilhões levando em consideração a lei de incentivo Bolsa Atleta a lei PIVA enfim uma série de iniciativas inclusive patrocínios estatais o COBE leva em consideração só a lei PIVA e alguns convênios até um número muito menor o COBE também discorda do Ministério na projeção de medalhas ele fala em 15 o Ministério falava em 20 o COBE difere também da enfim a gente está vendo algumas dissonâncias entre o Ministério do Esporte e o COBE eu quero saber de vocês o quão graves são essas dissonâncias o ministro falou em fazer o levantamento ter os números completos e conversar com o COBE depois o COBE vocês podem cobrar mais firmemente o COBE daqui a alguns meses quando tiverem os números consolidados do desempenho do Brasil? bom deixa eu responder parte dessa pergunta depois vou passar para o Leisa e responder outra parte da pergunta a primeira parte que eu queria levantar é o seguinte o bom desempenho do Brasil nas Olimpíadas de 2016 depende de uma boa articulação entre o governo federal governo estadual governo municipal COBE e Rio 2016 então nós faremos tudo ao nosso alcance para aumentar a integração aumentar o trabalho conjunto aumentar a relação de confiança entre todos esses atores então em qualquer relação de trabalho às vezes há divergência de opinião sem que isso seja uma divergência propriamente dita ou que seja elemento de divisão de separação entre os atores que estão trabalhando em conjunto eu sou professor vou usar aqui meu viés de professor tem um pensador que eu pessoalmente gosto muito Antônio Gramsci que ele diz o seguinte que toda ação toda ação humana seja ela individual ou coletiva ela depende de um mix de uma combinação entre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade então essa ação nossa de organização da Copa do Mundo de organização dos Jogos Olímpicos de preparação de uma equipe capaz de ganhar um número expressivo de medalhas para o Brasil em 2016 é uma ação humana que pode levar a uma tendência para um lado ou outro nesse mix entre o otimismo da vontade e o pessimismo da razão eu diria o seguinte as projeções do Ministério do Esporte para cá talvez tivessem uma carga um pouco maior do otimismo da vontade do que as previsões mantidas pelo COBE que talvez ficaram dominadas um pouco mais pelo pessimismo da razão mas a base é uma só e a projeção que nós fazemos para 2016 também é uma só nós depois vamos anunciar com a presidente Dilma o plano medalhas mas o que nós ambos queremos é situar o Brasil entre os dez maiores medalhistas nas Olimpíadas de 2016 e temos que tomar as decisões que tanto nos dêem a base infraestrutural para isso quanto às vezes aquele plus que é milimétrico em termos inclusive de desempenho que um pouco mais foco no apoio possa permitir então é com essa visão que nós estamos trabalhando é uma visão de trabalho conjunto e eu acho que nós vamos poder construir em conjunto um plano que atenda esse objetivo eu só deixo fazer mais uma observação de passar para o Leis que eu acho que é importante é que nós e aqui nós temos que aprender com o desempenho da Grã-Bretanha que o time era time GB time Grã-Bretanha porque o que nós queremos não é só estar entre os dez primeiros medalhistas na Olimpíada de 2016 refletindo melhor a posição do Brasil na economia mundial nós queremos sustentar essa posição esse é um ponto acho que é importante portanto o plano evidentemente ele não é um plano que se esgota na Olimpíada de 2016 ele é um plano que visa estabelecer um novo patamar do esporte de alto rendimento do Brasil por isso é que mesmo o investimento que foi feito nesse ciclo olímpico nós não podemos computar apenas aqueles investimentos que reverteram diretamente nos atletas que estão aqui presentes o que importa é a ampliação dos investimentos no sistema nacional do esporte de alto rendimento vou dar aqui um exemplo antes de eu ser aqui do Ministério do Esporte eu era presidente da FINEP e do Ministério da Ciência e Tecnologia nós financiamos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia pela FINEP vários equipamentos de ciência e tecnologia aplicados ao esporte alguns que estão aqui instalados estavam ou estão ainda instalados aqui em Crystal Palace laboratórios de biomecânica que mapeiam o desempenho dos nossos atletas e dos adversários para identificar no detalhe na fração de segunda a diferença que às vezes é a diferença entre ter ou não uma medalha mas isso é um legado profundo que ficará para o sistema nacional de esporte de alto rendimento para as Olimpíadas de 2016 e depois eu acho que tem dois pontos importantes a destacar complementando o que o nosso secretário executivo disse o primeiro que eu acho que é um ponto muito positivo nesse balanço aqui de Londres diferente do de Pequim que é a consolidação dessa ideia de que é preciso ter uma avaliação de resultados uma transparência de na aplicação dos recursos e nessa avaliação final isso nem sempre foi assim ao final de Pequim não foi assim isso foi algo que o Ministério dos Esportes se bateu para que houvesse essa ideia de objetivos de planos de metas de confronto entre o resultado obtido e o recurso investido então esse é o primeiro ciclo olímpico em que a gente consegue consolidar essa ideia então acho que isso é uma coisa importante esse debate é o debate que vai fazer o país amadurecer que vai fazer a política esportiva do Brasil amadurecer vai fazer com que a gente dê passos seguintes mais concretos mais sólidos porque a partir do momento que você tem a possibilidade de ter esse sistema de retroalimentação de investimento buscando um objetivo de avaliação dessa aplicação de confrontação com esses resultados e gerando um novo ciclo então acho que isso é importante foi uma questão de cultura que foi rompida no esporte brasileiro e que se consolida agora então independente de ser a avaliação do número de medalhas das razões é um pouco mais para lá um pouco mais para cá o que eu acho fundamental é que essa ideia dessa transparência desse debate dessa prestação de contas precisa ser feita está consolidada e eu acho que já é um grande passo o segundo ponto que o secretário Luiz Fernandes ressaltou é a necessidade da integração entre todos os entes nós já há pelo menos dois anos todos os convênios todos os apoios que o Ministério do Esporte tem feito às confederações são debatidos numa Câmara Técnica em conjunto com os técnicos do Comitê Olímpico Brasileiro confrontado com os investimentos que você tem na Lei Agnelo Piva para que não haja redundância para que haja uma complementação desses recursos então os planos eles estão sendo construídos de forma conjunta e pelo nível técnico que é o mais importante então todos eles partem de uma avaliação técnica eu acho que o próprio resultado aqui das medalhas tanto as 15 do COB quanto as 20 do Ministério são muito mais próximas do que a gente imagina eu acho que o que as medalhas que faltaram para a gente chegar nas 20 são medalhas que tanto o COB quanto o Ministério do Esporte avaliaram que eram possíveis são as mesmas medalhas a nossa diferença é que nós achamos que algumas modalidades que estavam iniciando que tinham menos tradição que eram menos favoritas poderiam gerar um número X de medalhas extras e isso acabou acontecendo em grande parte então nós tínhamos uma visão um pouquinho mais ampla mas erramos exatamente nas mesmas avaliações nas mesmas medalhas que o COB errou e esse é um ponto a ser visto desculpa que é porque que os nossos favoritos tiveram dificuldade de obrigado porque os favoritos brasileiros tiveram essa dificuldade de se impor aqui algumas medalhas que eram esperadas e que não aconteceram e esse foi um erro de avaliação comum a todos que sentaram e participaram das projeções dos trabalhos de treinamento de desenvolvimento dos planos de treinamento para essa edição dos Jogos Olímpicos então isso é importante temos também nessa contabilidade de recursos levar em conta que nós não temos uma infraestrutura e uma condição ideal da prática do esporte de alto rendimento no Brasil a gente fala olha o investimento na Grã-Bretanha ou o investimento num outro país que tem já essa atletição esportiva mais consolidada ainda é difícil fazer uma consolidação quer dizer a maior parte das capitais brasileiras não tem uma pista de atletismo certificada então quando a gente fala num país como aqui na Grã-Bretanha num investimento adicional nós estamos falando um adicional sobre uma infraestrutura esportiva sobre uma prática esportiva consolidada na verdade nós somos um país que inventou o esporte moderno a manifestação esportiva como nós conhecemos hoje basicamente nasce aqui na Grã-Bretanha então é uma tradição muito forte e uma condição de infraestrutura muito adequada para fazer nós temos tentado superar isso então nós já estamos por exemplo construindo um centro nacional de treinamento do judô em Salvador nós estamos fazendo o centro nacional de handball em São Bernardo em parcerias com governos municipais e governos estaduais então muitas vezes nessa contabilidade não aparece tão claramente essa situação mas ela está presente né por quê? porque nós fazemos esses investimentos em parceria não só com a confederação mas com o poder público o centro de handball é com a prefeitura municipal de São Bernardo o centro de judô é com o governo do estado da Bahia assim como temos um centro muito interessante sendo modernizado com o governo do estado do Espírito Santo muitas vezes esses números também não aparecem na contabilidade do comitê olímpico das entidades esportivas propriamente ditas porque é um investimento que nós fazemos na infraestrutura como um todo isso vai servir tanto para a seleção quanto para o desenvolvimento quanto para a iniciação para um começo de uma base esportiva no alto rendimento então são diferenças que aparecem que não necessariamente configuram uma divergência mas são pontos de vista distintos até pela natureza distinta das organizações que estão aqui envolvidas você falou agora há pouco que não adianta o Brasil querer ter retorno em modalidades que não tem tradição e o COBE estima que para cumprir essa meta de ficar entre os 10 de 2016 tem que ganhar a medalha em pelo menos 13 modalidades então claro algumas modalidades que nunca ganharam vão precisar ganhar você acha que isso é viável que vai ser muito difícil de conseguir isso nós compartilhamos essa visão na verdade a visão compartilhada ela diz basicamente duas coisas muito simples nós vamos ganhar mais medalhas nas modalidades em que nós já temos uma tradição já temos resultados então temos que ter mais medalha no vôlei se é que é isso que isso é possível mas mais no judô mais no boxe mais no futebol então onde a gente já tem tradição temos que ter mais medalhas e precisamos agregar também um número maior de modalidades essa foi uma olimpíada particularmente boa nesse sentido ao trazer o pentátulo trazer a ginástica trazer de volta o boxe enfim tem uma série de resultados que foram muito interessantes que nós vamos trabalhar mas se a gente contemplar tudo que a gente tem de tradição esportiva se a gente pensar que a gente ainda tem o hipismo se a gente pensar que a gente tem o tiro que tem uma prática também no Brasil o Brasil iniciou no mundo olímpico com medalhas no tiro então há uma gama de modalidades que ainda podemos trabalhar para poder trazer essa segurança de que a gente atinja porque acho que também é uma coisa que a gente tem que ter claro eu acho que quando o comitê olímpico fala em 23 medalhas ele está falando o seguinte olha a nossa estimativa em função da projeção do que aconteceu até aqui levando em conta o resultado de Londres é que para estar dentro da nossa meta de estar entre os 10 primeiros nós teríamos que ter pelo menos em torno dessas 23 medalhas isso é uma projeção de qual o desempenho nós vamos ter para estar no objetivo declarado nosso que é estar entre os 10 primeiros outra coisa é o que nós vamos trabalhar com cada modalidade como meta obviamente que o vôlei brasileiro isso a própria confederação diz ele não pode sair do Brasil sem ter como meta ganhar 4 ouros essa é a meta deles interna vou ganhar 4 ouros é provável que ganhe os 4? não não é provável que ganhe os 4 mas nós temos condição de disputar os 4 temos temos toda a condição de disputar os 4 fizemos 3 das 4 finais olímpicas nós fizemos aqui em Londres então tem essas tem essas nuances que nós vamos também ter que saber trabalhar entre o que vai ser a meta para cada esporte e o que é a meta geral é óbvio que nós vamos tentar trabalhar individualmente com cada esporte com o melhor resultado de todos em toda a sua história e é obviamente que se 100% disso desse certo nós teríamos um resultado excepcional estaríamos muito acima dessas metas previstas como como diz aqui o nosso secretário depois a razão também precisa se impor a gente sabe que é impossível ter 100% de sucesso em todas essas metas por esporte que nós vamos ter e vamos ter um número provável de medalhas mas é importante ter em mente isso qual é a quantidade em torno da qual nós vamos ter que nos situar para estar entre as 10 primeiras potências no quadro de medalha em 2016 O jornalista pergunta sobre o legado dos Jogos Olímpicos de 2016 a expectativa de retorno à infraestrutura retorno econômico para o Brasil com as Olimpíadas do Rio de Janeiro Eu acho que essa pergunta ela me deu a oportunidade de compartilhar com todos vocês uma reflexão que isso eu não tinha claro até ter vindo para cá sobre a diferença fundamental entre organizar as Olimpíadas no Reino Unido Londres e organizar as Olimpíadas no Brasil no caso Rio de Janeiro Eu acho que a principal diferença é que o Brasil é um país em desenvolvimento e o Reino Unido foi a antiga oficina do mundo o berço da revolução industrial que teve um papel determinante e central na história mundial dos últimos dois séculos Essa diferença é importante porque aqui quando se trata de legado material o principal legado material apontado é a regeneração de uma área depauperada da cidade de Londres que é muito importante todo esse investimento que é feito de desenvolvimento local na região leste de Londres mas nós somos um país em desenvolvimento então para nós tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas são uma oportunidade para investir massiva e pesadamente em infraestrutura do desenvolvimento econômico nacional realizando investimentos em infraestrutura que provavelmente teriam que ser realizados de qualquer maneira mas levariam 5, 10, 15, 20 anos para serem realizados e as Olimpíadas junto com a Copa do Mundo nos dão a oportunidade de antecipar concentrar dirigir recursos na montagem dessa infraestrutura então o retorno econômico para o país é gigantesco o que nós estamos montando é infraestruturas que vão alavancar o desenvolvimento do país por mais de uma geração ou várias gerações no caso específico da Copa do Mundo já há vários estudos independentes que convergem para uma cifra mais ou menos comum a ideia é de que para além dos 30 bilhões de investimentos que nós bilhões de reais isso será em torno de 14 bilhões de dólares que estão sendo feitos nas infraestruturas diretamente e nos serviços diretamente relacionados ao evento que o acréscimo no PIB nacional daqui até 2019 totalizará em torno de 180 bilhões de reais isso é em torno de 85 bilhões de dólares ou 90 bilhões de dólares dependendo do câmbio então há uma perspectiva de promoção do desenvolvimento nacional a partir desses dois mega eventos esportivos que eu diria é a verdadeira razão a principal razão pela qual nós lutamos tão duramente para sediá-las no Brasil por entender que é uma oportunidade para promover o desenvolvimento do país mas para além do legado material há um legado imaterial muito importante nós podemos e temos tentado fazer isso associar aos dois mega eventos esportivos políticas públicas que universalizem direitos para a nossa população eu mencionei aqui os centros de comando e controle de segurança os centros de comando toda a política de segurança relativas a copa e as olimpíadas é uma política de segurança que não é feita para a copa e para as olimpíadas o principal beneficiário dessas ações de segurança das estruturas que estão sendo montadas das políticas e dos programas que estão sendo implementados é o povo brasileiro ou as pessoas que residem no Brasil que terão direito à segurança e isso se desdobra em várias áreas na área da saúde por exemplo quer dizer há uma ação de promoção da saúde preventiva via estímulo da prática esportiva possibilitada pela organização da copa do mundo e das olimpíadas no Brasil há toda uma política foi mencionada aqui as deficiências do nosso esporte de base isso sobretudo se refere às deficiências do esporte no sistema educacional brasileiro nós não temos estruturas fortes de prática esportiva nas nossas escolas e faz parte dessa agenda da copa das olimpíadas nesse caso sobretudo das olimpíadas a massificação da prática esportiva nas escolas brasileiras com forte investimento em infraestruturas esportivas e com um projeto que está sendo amadurecido com o Ministério da Educação e o Ministério do Esporte que é um projeto de escolas olímpicas de massificar a prática esportiva das nossas escolas isso junto com um novo desenho dos jogos escolares em conjunto com o Comitê Olímpico Brasileiro porque isso tudo faz parte do legado a ser deixado nesse caso mais amplo do que o legado de infraestrutura material o legado mais amplo que será deixado no Brasil pela realização dos jogos então esse é o grande objetivo nosso e o nosso entusiasmo portanto em ter a oportunidade histórica de sediar em sequência esses dois grandes eventos esportivos globais você acompanhou o balanço do Ministério do Esporte sobre a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2012 participaram da entrevista em Londres o ministro do Esporte Aldo Rebelo o secretário executivo do Ministério do Esporte Luiz Fernandes e o secretário nacional de esporte de alto rendimento Ricardo Leiser eles também falaram sobre a experiência adquirida com os jogos da capital britânica medidas que devem ser adotadas pelo governo brasileiro para aumentar o número de medalhas e sobre os investimentos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 continue na NBR a TV do governo federal